Uma maravilha de garota e um gato à toa como eu Uma maravilha de garota Baby, você não vê o papo é feito que a gente é Ele é o meu papo é feito Lado a lado, tinto no peito, a gente é o casal ser feito Quando você querer, você vai ver, somos um par perfeito Agora vou te perseguir e você eu vou conseguir Agora eu vou te perseguir, eu vou Juntos vamos ser o par perfeito 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 Juntos vamos ser o par perfeito